Meu nome é Fábio Guedes, meu nome em Jiu Jitsu é Pirulito, traduzindo em inglês é Lollipop. Minhas companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Meu adivíso para vocês é que sejam grátis e sejam passionados no que vocês fazem na vida. E a Deus do céu vamos agradecer.